Então, eu morava no interior do estado, era agricultor, e lá foi dificultando a gente trabalhar na lavoura, mesmo por a desvalorização dos produtos que a gente lá plantava e colhia. Aí, no ano de 85 para 86, eu decidi vir embora para a capital, sem moradia, não tinha nem um espaço para ficar, então eu entrei na ocupação dessa área aqui, já estou aqui há mais de 30 anos, criei os três filhos, tem três filhos, criei eles todos aqui, estudou aqui, e eu encontrei muita dificuldade aqui na cidade, por ter baixa escolaridade, então sempre trabalhei como ajudante de carga e descarga e transportadora, mas eu ocupava o espaço que eu tinha para morar era aqui nessa ocupação. E a COAB nos prometeu que ia regularizar a área ou então a questão iluminação, asfalto, a gente, foi tudo pago com a gente, a gente mesmo, pagamos por conta da gente, esgoto, emmanilhamento, toda parte de estrutura aqui, dependeu dos moradores, pagamos, foi nós que pagamos. A preocupação minha hoje é saber quando que isso aqui vai ter uma regularização para para que a gente possa saber que a propriedade que nós moramos é segura para mim, para meus filhos que já estou com 60 anos, possa ser que um dia Deus me chama e eu preciso deixar meus filhos pelo menos amparados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.